E hoje eu tenho aqui nas minhas mãos o Redmi Note 10, talvez o aparelho com melhor custo-benefício que você vai encontrar até hoje na história da Xiaomi. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje, como eu falei, a gente vai conversar sobre o Redmi Note 10, tá? O recém-lançamento aí, um dos recém-lançamentos na verdade da Xiaomi, esse aqui tem a ideia de substituir a linha anterior Redmi Note 9, beleza? E ele acabou vindo com alguns incrementos interessantes, com ajustes mais finos, muito melhor calibrados do que a gente via na linha anterior e é sobre ele que a gente vai falar hoje, tá? Talvez seja o aparelho atualmente da Xiaomi com a melhor relação de custo-benefício que você vai encontrar atualmente disponível no mercado. O aparelho já está aqui na minha mão porque eu já utilizei ele para fazer alguns testes antes de fazer esse vídeo aqui, mas antes de a gente falar sobre ele, a gente vai ver só o que a caixa traz para a gente, tá? Dando uma olhadinha aqui, você vai ver a caixa padrão aí da Redmi, Redmi Note 10, aqui a foto do aparelho, nas laterais você só vai ter o nome do aparelho e aqui atrás nada mais, tá? Abrindo aqui a caixa rapidinho para a gente ver o conteúdo da embalagem, você vai encontrar aqui essa primeira caixinha, que é onde vem o case de proteção, mais os manuais de instrução e também o pininho ejetor da gaveta de nano SIM card do aparelho. Dentro da caixa você vai encontrar um carregador de 33 watts, tá? Então ele tem aqui a conexão USB padrão, tá? Só que o aparelho recebe a conexão USB tipo C e é de 33 watts. E aqui você vai encontrar o cabo de carregamento, que é USB padrão numa ponta e, claro, USB tipo C na outra. E essa aqui é a case de proteção do aparelho, ela é aquelas cases bem comuns que a gente costuma encontrar atualmente, claro, nos aparelhos que trazem ainda essa casezinha aqui, tá? Dando uma olhadinha agora no aparelho em si, que é a nossa cereja do bolo, é desse jeitinho aqui que ele é. Essa aqui é a versão branca, você também encontra a versão verde e a versão cinza dele, tá? Bem bacana, bem legal. Pode ver que o jogo de câmeras dele está diferente, a Xiaomi agora está encontrando a sua própria assinatura aqui no design das câmeras traseiras, tá? Ela está encontrando a sua própria identidade agora no design dos seus aparelhos. Bem bacana, bem interessante. E aqui você vai estar encontrando um conjunto com quatro câmeras traseiras, sendo o sensor principal de 48 megapixels, você vai ter uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 e uma de profundidade também para você fazer o desfoque de fundo também de 2 megapixels, tá? Você vai ter também uma câmera frontal no alto aqui do aparelho, centralizada aqui no meio do aparelho, que é de 13 megapixels, tá? Eu vou deixar uns takes passando aí depois para que a gente possa verificar direito aí como é que está o design desse aparelho aqui. Antes da gente continuar, só deixa o like aí, ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo de maior relevância para você. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, senão você não é avisado dos próximos vídeos que o canal lançar, beleza? Me segue lá no Instagram, arroba canal em análise, o link vai estar aqui embaixo. E dando agora uma olhadinha na gaveta de SIM card do aparelho para a gente ver como é que vem essa gavetinha aqui, ó. Dando uma olhadinha, ela não é híbrida, tá vendo? Ela comporta aqui os dois nano SIM cards mais um cartão de expansão de memória, tá? Então você consegue utilizar dois cartões simultaneamente. E agora sim, vendo o aparelho mais de perto, é desse jeito aqui que ele é. Então vamos ver se a câmera vai ajudar a gente a focar, ó. É desse jeito aqui, o conjunto com quatro câmeras traseiras mais o flash. Aqui em cima você vai encontrar um sensor infravermelho para você utilizar o seu smartphone como controle remoto, microfone auxiliar. Aqui embaixo você vai encontrar a entrada USB tipo C para você carregar o aparelho, falantes, a entrada do seu fone de ouvido e microfone principal, tá? Nessa lateral aqui você vai encontrar o botão de volume mais e menos, mas o botão de liga e desliga que também é o sensor do aparelho. E um diferencial desse sensor aqui é que ele não é aquele sensor que fica para dentro aqui na lateral do aparelho, que tem aquela concavidade, né? Esse aqui acompanha a moldura arredondada do aparelho, eu não sei se vocês vão conseguir perceber. De qualquer maneira, como eu falei, eu vou deixar depois uns takezinhos, tá? Mas, ó, ele acompanha aqui a moldura lateral do aparelho, não dando a impressão de ser um sensor também, além de ser o botão de liga e desliga. Bem interessante esse design adotado pela Xiaomi. E essa aqui é a tela do nosso aparelho, é uma tela AMOLED de 6.43 polegadas Full HD+, tá? Pode perceber que a câmera fica centralizada bem aqui em cima, tá vendo? Nesse notchzinho aqui, nesse buraquinho bem aqui no alto. É uma tela bem bonita, é uma tela que tem uma excelente reprodução de cores, depois eu vou passar uns videozinhos para a gente ver como é que ela consegue entregar essa imagem para a gente. O aparelho vai apresentar aqui para a gente som Stereo High Resolution, tá? Então a gente já vai testar aí esse som para ver como é que ele se sai e ele vai sair tanto aqui por baixo quanto aqui por cima também. Ele vem ainda equipado com Snapdragon 678. Essa unidade aqui tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Eu adquiri esse aparelho aqui lá no site do AliExpress na data do lançamento dele, tá? Paguei R$960 aproximadamente, mas fui taxado em R$259. Ainda estou no lucro, tá? Demorou mais ou menos aí uns 32 dias corridos para chegar aqui na minha mão, incluindo aí o prazo da Alfânica para liberar o aparelho após o pagamento da taxa. Vale lembrar o seguinte, o aparelho quando ele é taxado, ele pode ser taxado em até 60% do valor dele, incluindo o frete, tá? No meu caso não houve frete, mas eles não consideraram o valor cheio do aparelho. Eles normalmente aplicam uma média de valores, tá? Eu paguei R$259, mas poderia ter pago bem mais se fosse considerado o preço cheio do aparelho, tá? Então você sempre tem que contar com a pior possibilidade possível para não ser pego de surpresa, mas em via de regra é essa a taxa praticada aí mais ou menos quando os smartphones chegam aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem um desse caso vocês estejam interessados, tanto para você importar lá do AliExpress como eu fiz, como para você também comprar já aqui no Brasil, na Amazon aqui do Brasil, tá? Então você não vai correr risco de ser taxado nem nada do tipo, porque ele já vai estar aqui no Brasil sendo vendido diretamente aqui pela Amazon, através do Marketplace da Amazon, beleza? Então vai estar tudo aqui embaixo, os links para você adquirir o seu. E agora a gente vai fazer aquele testezinho rápido aqui do sensor de desbloqueio de digital do aparelho. Vamos ver como é que ele consegue desbloquear. Vou colocar o dedo, desbloqueou, mais uma vez, desbloqueou de novo e desbloqueou. Como sempre, a Xiaomi tem uma ótima calibragem para esse sensor de digital. Vou rodar aqui agora um videozinho do canal para que vocês possam ver aí como é que é a reprodução de imagem e de som desse aparelho aqui, tá? Lembrando que ele tem 5.000 mAh de bateria, que mais para frente eu vou colocar a prova aí para ver qual é a autonomia que ele consegue entregar para a gente, beleza? Vamos dar o play aqui e vamos ver como é que ele se sai. Aumentei tudo, esse é o volume máximo. Um pouquinho aí das câmeras, da bateria dele, como é que ela está se saindo aí depois de mais ou menos uma semana de utilização e mais algumas coisinhas. Vamos lá para o vídeo e vamos ver o que esse aparelho aqui consegue entregar para a gente. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise. Bom, vamos ver aqui agora a tela. A gente vai ter um papo aí a respeito das nossas primeiras impressões, tá? Eu estou aqui com a caixinha dele, eu já fiz na verdade um box desse aparelho aqui lá no Instagram. A gente já volta. Como a gente pôde ver, o aparelho de fato é estéreo, ele sai som aqui por cima e aqui por baixo também. Com relação aí ao volume, eu achei que ele não tem um som ruim, é um som de boa qualidade, mas faltou esse grau a mais aí no volume, pelo menos eu senti falta. E com relação à imagem, eu achei uma ótima reprodução de mídia, tá? Eu acho que ele entrega sim boas cores, até porque com tela AMOLED não tem muito onde errar, tá? A não ser que a tela AMOLED seja de péssima qualidade, o que não é o caso aqui do Redmi Note 10. Vou deixar aqui agora passando as fotos desse aparelho aqui para que vocês possam perceber a qualidade das fotos que o Redmi Note 10 consegue entregar. e assim ficou pronto. E aí E aí E como vocês puderam perceber O aparelho consegue entregar fotos muito, muito boas Mesmo durante a noite Se você considerar a faixa de preço Que esse aparelho aqui está atuando Que é na casa dos mil reais aproximadamente Você vai ver que ele está te entregando um excelente custo-benefício As fotos dele realmente Me deixaram bem surpresos, positivamente E eu vou fazer mais alguns testes Mais pra frente pra gente confrontar isso aí direito Mas no primeiro momento Eu já achei elas muito boas E pegando aqui uma visão geral do aparelho Nesse primeiro momento de contato Eu realmente estou curtindo bastante Esse aparelho aqui Eu acho que a Xiaomi nunca acertou tanto no aparelho Como fez aqui com o Redmi Note 10 Eu acho que ele está com um ótimo desempenho Bonito, boas câmeras Um conjunto de fatores reunidos aqui Que é difícil da gente conseguir encontrar atualmente Principalmente aqui no mercado brasileiro Eu acho que esse aparelho aqui Vai ser o novo queridinho Da galera Mais pra frente eu vou trazer aqui as minhas impressões finais Sobre o Redmi Note 10 Ver qual é a autonomia de bateria que ele consegue me entregar Qual é o desempenho geral que ele está me dando Bem como eu vou fazer também um comparativo Entre ele e o Redmi Note 9T Pra gente ver aí qual dos dois Se sai melhor Qual dos dois aí seria o melhor custo-benefício Então se você não quer perder isso aí Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhuma novidade Deixa aquele like aí pra ajudar o canal E até o próximo vídeo Bye bye